Eu não sabia dessa raiva que ela tava de mim Foi só ela me ver no mesmo olho que eu descobri Tava de boa até perceber que eu tava lá Do nada começou a virar copo, pôs o pendrive na boca Mas jogou pra massa pro ar Naquela hora eu achei que não podia piorar Até o cara da F-250 encostar E quando o grave bateu, ela subiu no capu Gritando, ei, meu ex, vai tomar no E quando o grave bateu, ela subiu no capu Gritando, ei, meu ex, vai tomar no E eu tomei todas que eu podia Sendo xingado por quem nem me conhecia Eu não sabia dessa raiva que ela tava de mim Foi só ela me ver no mesmo olho que eu descobri Tava de boa até perceber que eu tava lá O cara começou a virar copo, pôs o pendrive na boca E quando o grave bateu, ela subiu no capu Gritando, ei, meu ex, vai tomar no E quando o grave bateu, ela subiu no capu Gritando, ei, meu ex, vai tomar E quando o grave bateu, ela subiu no capu Gritando, ei, meu ex, vai tomar E quando o grave bateu, ela subiu no capu Gritando, ei, meu ex, vai tomar E eu tomei todas que eu podia Sendo xingado por quem nem me conhecia E quando o grave bateu, ela subiu no capu Valeu!